Hoje vamos falar sobre as capivaras, os maiores roedores do mundo. Veremos como esses animais vivem, o que comem, onde habitam e como são caçados. Vamos começar! A capivara, também conhecida como capincho, é um mamífero roedor pertencente à família cavidae e subfamília hidroxurinai, com o nome científico hidroxurus hidroxairis. Algumas fontes sugerem que ela deva ser categorizada em uma família própria. Ela faz parte do mesmo grupo de roedores que inclui pacas, cutias, preais e porquinhos da Índia. A capivara ocorre em toda a América do Sul. É extremamente adaptável e pode ser encontrada em ambientes altamente modificados pelo homem. A capivara é uma espécie amplamente distribuída em toda a América do Sul, exceto no Chile, ocorrendo em todos os países desse continente. Embora seja encontrada em uma ampla variedade de habitats ao longo de rios, lagos, represas e pântanos, a capivara é mais rara em alguns locais, com algumas extinções locais confirmadas, como em partes dos lanos da Venezuela e em várias regiões da Caatinga, no Brasil. Também foi extinta em parte do litoral do Nordeste Brasileiro, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. No entanto, a espécie está se tornando invasora na Flórida. A capivara é um animal adaptável e pode ser encontrada em inúmeros ambientes altamente alterados pelo homem, principalmente em pastagens e canaviais. Pode alcançar altas densidades nesses locais se não for caçada, sendo considerada uma praga em algumas ocasiões. É possível que o desmatamento para a criação de pastagens tenha favorecido a expansão da ocorrência da capivara em alguns locais. Frequentemente a espécie pode ser encontrada em áreas urbanas, parques e até mesmo em áreas residenciais. Em suma, a capivara é uma espécie muito adaptável e capaz de sobreviver em diversos ambientes, desde que haja recursos adequados para sua sobrevivência. Além do seu tamanho impressionante, a capivara também apresenta algumas adaptações notáveis em seu sistema digestório para a herbivoria. Possui um seco muito desenvolvido e uma capacidade de regurgitar alimentos para remastigar e auxiliar na digestão. As fezes são em forma de pelotas alongadas e ciníndricas, semelhantes às das pacas e cutias. Embora o dimorfismo sexual não seja aparente, os machos possuem uma glândula proeminente no focinho, que é usada para marcar território e atrair fêmeas durante a época de acasalamento. As fêmeas atingem a maturidade sexual com cerca de 1,5 anos de idade e geralmente dão à luz a quatro filhotes por vez, que já nascem com pelos e dentição permanente, pesando cerca de 1,5 quilogramas cada. Em cativeiro, a capivara pode viver até 12 anos de idade. Durante a estação chuvosa, quando as áreas de inundação aumentam, as capivaras podem se deslocar por maiores distâncias em busca de alimento. A dieta da capivara é essencialmente herbívora e inclui uma grande variedade de plantas aquáticas e terrestres. São animais seletivos e buscam por folhas, brotos, caules e raízes de plantas, mas também podem se alimentar de gramíneas, ervas e frutas. Em áreas urbanas, elas podem se alimentar de plantas ornamentais e de jardins, o que pode levar a conflitos com os humanos. As capivaras são importantes para a manutenção e conservação dos ecossistemas aquáticos, pois ao se alimentarem de plantas aquáticas, ajudam a manter a qualidade da água e a biodiversidade desses ambientes. Além disso, as capivaras são animais bastante comunicativos, emitindo uma grande variedade de vocalizações, que vão desde grunhidos, assobios, até sons guturais e de alarme. Estas vocalizações são importantes para a comunicação intragrupo, auxiliando na coordenação das atividades e na manutenção da coesão social. As capivaras também possuem uma rica linguagem corporal, com expressões faciais e posturas corporais que permitem a comunicação com outros indivíduos do grupo. Os bandos de capivaras são geralmente bastante estáveis e costumam ocupar territórios bem definidos, que podem ser defendidos de outros grupos. Eles são formados por indivíduos aparentados, incluindo pais, filhos e irmãos, que permanecem juntos por toda a vida. As capivaras também são bastante tolerantes com outras espécies, frequentemente compartilhando seu habitat com aves, peixes e outras espécies animais. Interessante notar que apesar da falta de uma estrutura hierárquica bem definida entre as fêmeas, a cooperação entre elas é importante para a sobrevivência do grupo. As fêmeas geralmente cuidam dos filhotes em conjunto, e também cooperam para afastar possíveis predadores, como os jacarés. Em alguns casos, as fêmeas também se ajudam a cuidar de filhotes órfãos ou abandonados por outras fêmeas. Além disso, as fêmeas formam laços sociais com outras fêmeas do grupo, o que pode ajudá-las a se integrar melhor ao bando e a ter sucesso reprodutivo. Estudos indicam que fêmeas que formam laços sociais fortes com outras fêmeas têm maior probabilidade de sobreviver e produzir mais filhotes ao longo de suas vidas. As capivaras são animais sociáveis e vivem em grupos, geralmente compostos por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes, além de machos subordinados. A hierarquia de dominância entre os machos é uma das características mais evidentes da estrutura social desses animais. As interações agonísticas entre machos geralmente se resumem a perseguições por parte do dominante, mas em alguns casos o animal perseguido pode revidar, ocorrendo exibições e brigas em que o dominante tende a sair vitorioso. O macho na posição elevada na hierarquia pode se manter nela por até três anos, mas é possível que machos intrusos vençam o dominante e assumam seu lugar, muitas vezes sem que se saiba exatamente o motivo. Existe uma correlação entre a posição na hierarquia e a idade, sendo que os machos mais velhos tendem a ser dominantes sobre os mais novos. No entanto, o dominante nunca expulsa os subordinados do grupo, o que sugere que existe algum tipo de vantagem em se mostrar tolerante à presença de outros machos. Os subordinados podem auxiliar na defesa do território e contra predadores. Embora o macho dominante seja responsável por grande parte das cópulas, algumas são feitas por machos subordinados, o que indica a existência de competição espermática. Por outro lado, as fêmeas não possuem uma estrutura de hierarquia bem definida, exceto em cativeiro, onde já foi relatada a presença de uma fêmea dominante. Além disso, as capivaras desenvolveram complexos sistemas de comunicação, principalmente por meio de sinais odoríferos. A marcação de cheiro é muito mais comum nos machos dominantes do que nas fêmeas e machos subordinados. Tipicamente os machos realizam as marcações esfregando a glândula nasal na vegetação e em seguida sentando e esfregando as glândulas anais na vegetação, às vezes urinando. Uma sequência de marcação pode surgir espontaneamente, mas ocorre muitas vezes após um encontro agressivo entre dois machos. As vocalizações também são relativamente comuns entre as capivaras, mas pouco entendidas. Sabe-se que elas podem servir para manter a coesão no grupo e entre mãe e filhotes, assim como para sinalizar a presença de algum predador. Os filhotes emitem guinchos ao longo do dia, mas principalmente quando se afastam muito da mãe e do grupo. Já os chamados de alarme contra predadores se assemelham a latidos e podem ser emitidos por todos os membros do grupo, embora sejam mais frequentes nos machos subordinados. Quando um chamado de alerta é emitido, todos no grupo se mantêm alerta e caso se confirme o perigo, fogem para a água, formando um círculo ao redor dos filhotes. A capivara é um animal herbívoro que se alimenta principalmente de gramíneas, mas também consome outras espécies de plantas, como arbustos. Sua dieta pode variar de acordo com a região em que vive e as variações sazonais nas chuvas. Em períodos de seca, a capivara se torna menos seletiva e consome gramíneas menos nutritivas. As plantas aquáticas com alto valor energético são as preferencialmente consumidas pela capivara. Apesar de ser considerada uma potencial competidora do gado doméstico, raramente se alimenta das mesmas espécies vegetais que as criações humanas consomem. A ingestão das próprias fezes, conhecida como secotrofia, ajuda na digestão e fornece proteínas adicionais à dieta. Em cativeiro, foi observado o mesmo padrão de comportamento. As capivaras são regularmente caçadas por sua carne ao longo de sua distribuição geográfica, sendo alvo de camponeses, indígenas e caçadores profissionais chamados de carpincheiros em algumas regiões. Na Argentina, as capivaras são caçadas principalmente por sua pele, enquanto que na Venezuela e no Brasil, são caçadas principalmente pela carne. Embora a carne da capivara seja apreciada em algumas partes da América do Sul, ela não é consumida em todos os lugares, já que pode ter cheiro forte e provocar doenças de pele. Na Venezuela, a carne é seca e salgada e consumida preferencialmente em dias de jejum. Em alguns países, a carne proveniente de criadouros é considerada um artigo de luxo e possui grande valor comercial ao ser vendida como carne exótica em restaurantes. Outra razão para a caça das capivaras é os danos que elas causam à agricultura. Elas podem causar estragos consideráveis nas plantações e em alguns lugares são consideradas uma praga. As capivaras também são perseguidas pelos proprietários de pastagens, especialmente durante a estação seca, já que são consideradas concorrentes ao alimento do gado. A afirmação disseminada na América do Sul de que haveria um documento oficial da igreja no qual a capivara seria classificada como peixe é considerada uma lenda. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e envie para um amigo. Até a próxima!